Oi, meus amores! Vocês viram a delícia que foi o programa hoje com o Vitão, né? O Jojo, nove e meia. Muito bom demais. E agora, tá começando o podcast. Tá preparado pra esse momento? Tô mais que preparado sempre, mas gosta demais de falar de sexo, né? É isso. Sexo é vida, sexo é saúde. Como diz o meu médico maravilhoso, Dr. João Branco, sexo. É pra fazer toda hora. Diz ele que é manga larga, né? Cavalo machador. Tudo bem, Carolzinha? Tudo ótimo, muito feliz por estar aqui. Adorei o seu look de trilhões. Não tá linda? Ela tá elogiando porque foi ela que escolheu. Ah, é? Eu que escolheu. Falei, amiga, isso porque não tá imprimindo. Escolheu o look brilhoso, né? Vitão, me conta. Fala, minha rainha. Como você tá? Como é esse fogo que reverbera, que explode, que vive dentro de você? Que habita a minha alma, meu coração. Como é esse fogo? Pô, ele é ardente, viu? Ele é ardente, mano. Nossa, mano, eu tô num momento bem cheio de vontade, assim. Ah, que bom. Tipo, eu tenho meus momentos, assim, acho que todo mundo tem, né? Os momentos que a gente fica mais reservado, mais corpo fechado mesmo. Até porque, acho que qualquer relação sexual mexe muito com os nossos chakras mesmo, assim, né? Tipo, com o nosso interno, assim. A gente libera muita energia e eu tenho meus momentos mais reservados e agora eu não tô num momento bem reservado, não. Agora eu tô num momento que eu tô cheio de vontade de beijar, de transar, de morder. É muito gostoso, né? Só que, assim... Bobiô dançou qualquer um, hein? Bobiô dançou, exatamente. Exatamente. Só que não é toda a relação que é da hora também, né? Tipo, assim, pra bater o... pra se sentir aquela conexão de fato, assim, não é toda vez, não. Aí, às vezes vai, às vezes não vai. Tem uns que... Já arrumei a namorada pra você. Ah, é? Quem? Calma, lá no camarim eu te conto. Uh, mas ela tá aí? Tá. Que isso? É, Carol, o que você acha disso, né? De reverberar o nosso sentimento? Sexo envolve tudo. Sentimentos, emoções. É óbvio que a gente, às vezes, não tem alfabetização emocional. E a gente projeta tudo no sexo. Então, é muito importante que a gente se perceba. Se a gente tá querendo um abraço, se a gente tá querendo dormir de conchinha, ou se a gente tá querendo fazer um super sexo selvagem. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de letramento emocional. Mas, assim, sexo é sobre sentir, é sobre se entregar e é sobre confiar em quem que você tá se entregando pra ser bom, de fato. Principalmente, tipo assim, solteiro, né? Conhecendo pessoas e tal, tipo, nem sempre você, tipo, sente alguma coisa de fato pela pessoa. Nem sempre envolve sentimento. Mas não precisa ser paixão. A admiração já dá tesão. É, mas o sexo também por prazer, por ali, pela sacanagem também é legal, né? Sim, sim. Teresão, ser uma coisa com compromisso é bom. Sim. Mas, assim, é importante admirar quem a gente tá na sacanagem. Pelo menos. Ficar com quem você admira. Não precisa, assim, ser um... Não tem como não admirar, né? Ah, mas pelo menos... Alguma coisa você mira, você diz assim. A admiração vem. É, sim, sim, sim. Mas pelo menos você tá no rolê, olha a pessoa e fala, nossa, que postura, que cheirosa, que gostosa, enfim. Não, obviamente. Não pode ser assim, desconectada, não tinha nada pra fazer. E aí, tem que ter algum vínculo. Sim, sim, sim. Então, como você identifica hoje a sua relação com a sexualidade? Mano, eu acho assim, muito interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, eu não sabia que você era especialista em sexualidade. Não é só... E isso tá dentro da sexologia? Tipo, eu não sabia, não sei exatamente... Tá na sexualidade humana. Então, quando a gente discute sexualidade humana, a gente discute... Não discute. A gente reflete sobre a identidade de gênero e a sexualidade de cada gênero e a sexualidade. Então, a identidade de gênero, em geral, pode estar vinculada com a sexualidade, mas nem sempre. Você pode ter uma identidade de gênero específica e ter uma sexualidade outra. Entendi. Faz sentido isso? Não, buguei. Bugou? É muito... Por exemplo, o Vitão, eu não sei qual é a sua identidade de gênero, mas você, em geral, costuma dizer que se relaciona com mulheres. Então, se ele se veste, por exemplo, como uma mulher ou o que a gente entende por gênero feminino de vestimenta, não quer dizer que ele não seja heterossexual. Sim. Entende? Então, a identidade de gênero, se ele se vê, não importa como ele se veja na identidade de gênero, sexualmente, ele se relaciona com mulheres. Então, a identidade de... a performance sexual dele, a identidade sexual dele é heterossexual. Ele poderia ser gay, mas com uma estética cis, cis, hétero, né? Que não dá pra associá-lo a uma identidade de gênero feminina ou afeminada. Então, a identidade de gênero nem sempre está junto com a sexualidade. É, uma amiga minha é assim, né? A Marcelinha. Ela veste umas roupas, às vezes, de santa, mas é piranha. Aí tem um negócio... piranha não, lagosta. Ela tá aí. Ali ela é a cover da Samanta Shimúdi. Manda a estrela ali. Como é que você se sente? Veste igual santa, mas no fundo é piranha. Ah, muito bom. Isso é muito bom. Muitas das suas letras têm uma pegada mais quente. Você se considera uma pessoa quente? Eu me considero bem sexual, assim, na forma de escrever, de me sentir. Como eu disse, eu tenho muitas... tenho minhas vontades, assim. E eu não sei exatamente de onde isso vem, assim. Desde, tipo assim, quando eu comecei a ter a idade que se desperta isso, os sentimentos, as vontades, eu sempre fui muito assíduo, assim, na parada. Tipo, sempre gostei de namorar, desde molequinho, assim, com meus 14 pra 15 anos, eu já, tipo, comecei a namorar na escola e tal. Tinha uma namoradinha. Fazia nossas coisinhas na escola e tal. Na escola, não. Tipo, assim, indo pra casa e tal. E aí tinha todo aquele sentimento de perigo, de, tipo, pô, de ir pra casa bela e do pai dela chegar. E aí o pai dela, nossa, uma vez o pai dela chegou e, tipo, foi horrível. Nossa, me expulsou de lá, foi horrível, assim. Mas eu me considero uma pessoa bem sexual. Acho que isso fica muito expresso musicalmente, assim. Eu sempre trouxe isso muito forte na minha música. E acho que sim, acho que é algo bem natural, assim, meu. Acho que é algo muito genuíno, assim. A gente tem que viver a nossa vontade também, né? Transborda, né? Tesão transborda. Exatamente. Tesão transborda. Exatamente. Mas também, assim, tem os momentos que, tipo, se eu não tô com tesão também, sabe, assim, que não há nada que faça, tá ligado? Eu sou muito de, tipo, de momentos, assim. Tem os momentos que eu tô muito... Tem os momentos também que eu tô, tipo, puto zero, assim. Aí é importante você respeitar, né? Ô, Carol, você acha que a música também deixa tudo mais quente? Dependendo da música, sim. E eu acho que o que aquece é a criatividade. Criar é muito tesudo, né? Sobretudo pros músicos, pros escritores, pros artistas em geral. Eles sempre... É só pra mais, né? É. Quanto mais criativos eles estão, mais sedutores eles estão. Mais energia sexual eles estão mobilizando. Eu já ouvi falar que o chakra sexual é o chakra da criatividade também, né? Exatamente. A gente... Ele tá falando de chakra, né? Pra quem não sabe, chakra é uma abordagem do tantra, uma abordagem indiana, pra também falar sobre sexualidade e energia. E sim, música é um elemento que faz a gente entrar numa outra sintonia, numa outra frequência. Chakra já já. A própria dança, né? Eu tenho estudado, inclusive, um pouco do tantra. Feito terapia tântrica também. E é muito bom, assim, tipo... Te traz mais... Te faz mais presente, assim, né? Muito mais. É porque sem presença a gente não gosta do que a gente poderia. Se a gente estiver transando, a gente estiver pensando nos boletos, nas contas, no próximo show e etc., com certeza você não vai aproveitar o máximo do que está disponível. Na mudança, não pode. Não pode. Tem que estar presente. E o tantra ajuda muito a exercer presença e extrair o máximo da potência criativa, que também é sexual. Gente, que foda. Tá vendo? A cada programa eu tenho aulas e palestras com iunidas pretas. Novos aprendizados. Você já teve que fazer café para acordar o vitinho? Essa eu achei brava demais. Cara, não, não. Eu nunca gostei de café, na verdade. Então, nem sei se ele acordaria. Acordar. Acordar. Mas não, não. É o que eu falei. Se eu estou sentindo, se eu estou no momento e se eu estou presente, ele vem natural. Se eu não estou, também já tive muitos momentos também de broxar muito, assim, por não estar presente, por não estar sentindo ali, por estar ali preocupado, estar com a cabeça em outra coisa. E aí, a própria parada de broxar, às vezes, me deixava inseguro para a minha próxima relação. Eu já entrava na próxima relação. Tipo, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar. Broxava de novo. E aí, em um momento da minha vida, isso virou um ciclo infinito. O que você estava vivendo na época? Você lembra? Eu estava muito inseguro, assim. Porque eu estava, tipo, recebendo muita crítica em relação ao meu trampo, a eu como pessoa também, de todos os lados. E eu também, enfim, estava vivendo muita coisa que estava me aflorando um lado muito inseguro, assim. E aí, isso começou a aparecer no sexo, assim. E aí, tipo, da primeira vez que isso aconteceu, tipo assim, a gente como menino, como homem, desde criança, cresce aprendendo que, tipo, não, o homem que broxa, ele é um merda, ele não serve para nada, ele é, tá ligado, é um fraco. Ele é, tipo, broxa é usado como xingamento, como zoeira na escola, assim, com os moleques. Então, a gente já cresce com essa parada na cabeça. Isso já estava totalmente instaurado no meu subconsciente, a partir do momento que isso começou a acontecer comigo, nossa, era o terror da minha vida, assim. Aí, todas as relações sexuais que eu ia ter, era, tipo, nossa, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar. Não conseguia nem, tipo, viver o momento ali, não aproveitava nada, não sentia nada. Ficava só com a cabeça no não posso broxar, broxava de novo. Isso é interessante. Aí, na outra vez, de novo. E, tipo assim, só ia piorando, tá ligado? Porque ia ficando, foi se criando uma bola de neve até o momento que, eu não sei quando foi. Isso é normal, eu nunca vi, assim, isso como um problema, né, de acontecer, porque é fase, você não sabe o que a pessoa está passando também, né, você não vai deixar de ter um carinho, de ter um respeito pela pessoa, porque não foi naquele momento, né. Eu acho que tudo é certo, mas acontece muito, né, de nós mulheres querer ofender usando uma palavra, né, é, ah, seu broxa, porque aí você falou, ah, mas dá um ódio na gente, mas a gente pensa, não, deve ser horrível. Falar seu broxa é como se fosse assim, foda-se. Ah, o que que foi, broxa? E aí, porque às vezes tem homem que quer meter marra de gostosão pra gente, aí a gente vai lá, pá, paga na mesma moeda, mas isso é muito ruim, porque assim, quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. Exatamente. É, mas na hora do calor a gente fala mesmo. Não, lógico. Não, porque é mais uma coisa até entre os próprios homens, assim, é uma cultura do masculino. Sim, sim, tem a ver com a virilidade. É, exatamente. Nossa, isso acaba com a virilidade. Mas aí, mas aí você pôde, eu perguntei por que que, o que estava acontecendo naquele momento, porque pode ser que as pessoas que estão nos assistindo... Como acordar, Vitinho, o que fazer nesse momento? Não, primeiro tem que respeitar o Vitinho. Esse é o pressuposto, porque você estava vivendo ataques. Eu estava muito mal. Estava muito mal. Forçar o Vitinho, inclusive com questões sintéticas, ou café, ou energético... Ah, não, isso eu nunca fiz até por medo de criar dependência. Não é autorrespeito. Eu acho que os homens, as pessoas com pênis, as pessoas que são mais vítimas, né, dessa masculinidade tóxica, elas precisam se respeitar. E uma forma de combater a masculinidade tóxica também é impondo limites e respeitando o próprio corpo. Então, eu acho que quando você fala sobre isso e fala o contexto e você dá notícias de que até o Vitão vive essa experiência, mesmo galã, mesmo jovem. Então, eu acho que é importante a gente também visibilizar que o que fazer para acordar o Vitinho? Tem que saber se ele quer acordar, se ele não quiser vai dormir, tá tudo certo. Se isso aqui não estiver bom, o todo o resto joga fora. Exatamente. E eu, na época, assim, achava que eu estava com disfunção, que eu estava com falta de testosterona, que era hormonal, alguma coisa do tipo. E depois eu fui entendendo que não, que era a minha cabeça, somente ela. Que você estava integrando as críticas profundamente. Exatamente. E como a cabeça que controla a gente, de fato. assim. E aí, a partir desse momento, a partir de quando eu comecei a entender isso, de fato, também, e comecei a fazer tipos de terapias diferentes, e passei por esse momento também, comecei a me sentir melhor. Quando eu comecei a recuperar a minha autoestima, tipo, tudo voltou ao normal, assim. Mas eu lembro que eu tive uma fase muito, muito difícil. E é doido, tipo assim, a gente até abrir isso, falar sobre isso, ainda é uma parada que, tipo assim... E não há vergonha nenhuma. Acontece tudo, né? Não, não há, assim. Hoje em dia, tipo... Mas eu já tive muito, tanto que era essa vergonha gigantesca pra mim. Toda vez que isso acontecia, eu passava um dia depressivo, assim, mal. Tipo, nossa, mano, eu sou um lixo de ser humano. E aí, eu fui entendendo que, na verdade, não. Que isso é só a minha cabeça insegura. E quando eu consegui sair desse momento, o Vitinho me reviveu. Virou vitão. Virou vitão. O Vitinho saiu da toca. Arrasou. Tava vivendo igual tartaruga, mas encontrou mais. Exatamente. Desbravou. Foi nadar aqui só que não voltou mais. Alguém já te surpreendeu na hora H? Se surpreendeu que você ficou... Caralho, que foda. Não, não, não foi dessa forma, não. Mano, assim... Foi ruim? Não, tipo assim, continuamos, ok. Mas eu não gosto de, tipo, nada que me dê que eu sinta dor, tá ligado? Então, tipo, quando vem me arranhar e tal, ou tipo, me bater. Aí, esses dias, uma menina virou mó tapão do nada. Na verdade, cara, assim, fortão, tipo, meio soco, assim, ó. Tipo, parecia que ficou uma fechada. Aí eu falei, que isso, vida? Que isso? E tal. Aí a gente meio que parou assim. Eu falei, não, não, não. Não, desculpa, não, beleza. De novo, assim. Mas eu fiquei surpreso, diria que eu fiquei surpreso. E positivamente? Não foi que eu... Eu não fui surpreendido. Eu surpreendi e senti que foi positivamente. Eu comprei uns vibradores pra transar e pra usar. E aí, tipo, vi que realmente faz tudo... Toda a diferença, né? Se aflorar nelas, assim, vocês... Na verdade, quem me passou essa dica foi a Paola, uma amiga minha. Ela falou, compra um microfoninho. Aí... É a varinha mágica que eu cantei. Muito bom, muito bom. Ela mostrou a foto. Eu falei, é isso. Vou lançar no microfoninho, pá. Penetração é microfoninho. Penetração é microfoninho. Se tu meter o microfoninho, ela vai ficar fácil de revirar. Aí eu meti o microfoninho e vi que realmente o microfoninho faz um efeito diferenciado. Ele canta. Ele canta. Embrazou, embrazou de vez. Embrazamos. Tem alguma parte que você repara primeiro quando tá interessado em alguém? Pode ser uma parte do corpo, um jeito da pessoa. O que te atrai, né? O que que te faz reparar? Mano, eu gosto muito de gente engraçada, que me faz dar risada. Pessoas criativas também, que tipo... Esses dias, uma amiga me levou pra um... Eu nunca tinha ido num rolê de patinação, daqueles de ficar dando volta de patins, assim. Falei, nossa, mas ninguém nunca me levou pra um rolê desse. Foi tipo o meu melhor... É romântico, né? Mano, muito. Eu me senti no filme, sim. Foi muito doido. Foi gostosão. E de parte do corpo, de físico, eu gosto muito de bunda, mano. Eu sou bundeiro demais. Sou apaixonado por bunda. Assim... É sério. Você lembra daquele... Foi só quero um filme. Quero um filme. É uma coisa. Bunda. Mano, é muito bom. Bunda é um... Mano, eu não posso dar mole que o Luca já vem... PÁ! Pô, bunda é foda. Bunda é feito pra... Tem vida própria, né? Chama atenção, né? Bunda é gostoso demais. Brasileiro, né? Bunda pra mim, se tem uma bunda da hora assim, me ganha na hora. Mas se eu não tiver um bumbum? Mano, na verdade, eu não sou... Tipo... Eu sou zero a ser os pessoas que tipo... Ah, o meu tipo é tal. Tipo assim... Gosto de pessoas que me dão... Que me fazem sentir atraído e tanto faz, assim. Tipo... Mas se vocês perguntaram de tipo assim... Ah, alguma coisa física que me atrai... Pô... Bundas bonitas sempre me... Sempre me chamaram. Mas se tiver também, não há nenhum problema. Não, não. Óbvio. Não vai me... Pô, deixar de fazer nada. É isso aí. Com certeza não. É... Pra fechar, Vitão. Tem algum desejo que você ainda não realizou ou tá esperando a oportunidade ou a pessoa certa? Ah... Cara... Acho que... Acho que tem. Acho que isso é meio eterno, né? Acho que a gente sempre vai criando novos desejos, assim. Mas eu tenho... Tenho experimentado as coisas que eu tenho tido vontade de experimentar. Não tenho me privado de nada, assim. Sempre com cuidado, óbvio. É porque tu não te trava, né, Carol? É se soltar, se entregar. Sentindo confiança, a gente vai pra qualquer lugar, até o infinito. Eu perguntei pro Vitor, mas eu esqueci de perguntar pra você. O que que te atrai? Me atrai? É. Uma pessoa. Depende da pessoa e depende da circunstância. Mas em geral, eu gosto muito de boca. Boca, sorriso... Porque eu já penso em outras coisas também. Ah, tô ali. Que adora uma mãozinha. Pode ver uma mão... Uma mãozinha. Olha, ela é da hora. Pode ver uma mão bonita que... Eu fiquei sabendo que aqui, ó... Mão é da hora mesmo. Verdade. Você quase passou mal com o Cauã, hein? Quase. Foi a entrevista mais difícil. O Cauã, o Raymond? Foi difícil. Ele é bonito mesmo. Tava nervosa. Uma mão é bonita. Tu ficou na boca dele. Ficou travada na boca do órgão. Se não funcionar aqui, vai no dedo. A mão também... A língua, a língua. A boca resolve demais pra quem sabe usar. É. Não, sim, com certeza. Mas um dedo também, mano. Isso é muito louco, mano. Falando sobre essa parte, tipo, de que boca resolve... Muito real, mano. Quando eu tava nessa fase aí, das broxação infinita... Eu falei... Eu tava fazendo terapia... É porque tem dedo, tem língua, meu amor. Exatamente. Exatamente. Eu comecei a fazer uma terapia com uma mulher. E ela me ajudou muito nesse período, assim. E aí ela falou, tipo... Mano, na verdade essa parada de que... Tipo, a gente precisa necessariamente ter a penetração no sexo. É um grande mito, assim. Porque você pode ter orgasmos infinitos. Fazer a pessoa ter orgasmos infinitos sem usar o seu pênis. Sem penetrar, sem nada. De várias formas. Com a boca, com a mão, com a barriga, com... Sabe? Com infinitas partes do corpo. O Tantra fala muito disso também. Muito, muito. A gente é muito preso nessa parada de... Ah, penetrou, gozou. Principalmente os homens, né? Os mais trouxão lá. Penetrou, gozou. Não tá nem aí ver se a mulher gozou, se não gozou. Se sentiu prazer, se não sentiu. Gozou, dormiu e foda-se, tá ligado? Verdade. E tipo, eu tenho entendido esse outro... Esse outro universo do sexo, que é o universo real do sexo. Mais realista de todos, que é o de... Mano, sexo é infinito. Sinestesia. Sentir. Todos têm que sentir prazer. E todos têm que estar conectados com aquela situação, né? Sim, sim. Cheiro, som, música, cenário. Tudo é erótico. Tudo é erótico. No fim, tudo é erótico. Nossa, eu sou apaixonada por cheiro. É... Aquela... Uma velinha que solta um... Uma aromatizada. Não, não tem coragem. Menina, não vai machucar, não. Meu marido é um porcelanato, amor. Eu tenho medo de pingar o negócio nele. E tudo ele fica vermelho. Eu tenho medo. Branquinho, branquinho. Começa numa região que não é tão sensível quanto o pênis ou mais, né? Não, não vou botar de rumo e não vou botar vela no pênis do ar, ó. É vela, vela? É tipo de pingar. É, mas não é uma vela específica, então ela não queima, não causa queimadura. Ela só causa sensação de calor, um aquecimento alto, mas não queima. Nossa, que doideira. Que quero. Gostaria de ter essa vela aí. Que chocada. Não testou no Lucas, né? Não, não vou queimar meu porcelanato, não. Meu porcelanato. Não consigo, amiga, não consigo. Meu marido é um príncipe da minha vida. E aí que ele fica um malvado... Tem um quadro chamado, tem dado em casa. Hoje a mensagem é de Anderson. Jojo, eu tô numa seca infinita e não pego ninguém há mais de seis meses. Falta de sexo pode fazer mal à saúde? Tô com medo de ficar doente. E aí, Oni? Não, falta de sexo não faz mal à saúde, mas a saúde sexual precisa ser considerada. Se ele já está se sentindo mal, se ele tá sentindo indícios de adoecimento, ele precisa ouvir o corpo dele. E aí precisa também entender qual é o cenário que ele tá vivendo. Porque sexo não está descolado da nossa realidade. Então por que eu não tô me relacionando com ninguém? É um fator profissional? Tô trabalhando muito? Ou tô colocando toda a minha potência de sociabilização em alguma outra área da vida? Ele precisa entender. Se ele já está se sentindo mal, é porque já está fazendo mal. A sexualidade é muito interessante porque ela é uma bússola. E é uma bússola pessoal e intransferível. Então faz mal ficar um ano sem transar? Pra quem? Depende pra quem. Se pra ele é o limite, já é tempo dele repensar a sexualidade dele. Se precisar, procurar profissionais como o Vitão fez. E é muito importante que os homens busquem suporte com profissionais. terapeutas, urologistas, enfim... Do Tantra. Do Tantra. Do Tantra me ajudou muito. Porque é isso. Então se pra ele já tá batendo na lata já é o limite, não sou eu, nem ninguém que vai dizer que faz ou não faz mal. Pra ele é o limite. Então se já está afetando, tá inclusive trazendo uma questão mental, né? Ai, parece que eu tô ficando doido, já não tô mais aguentando. Então ele precisa dar vazão pra essa sensação, esse sentimento com apoio. Eu até perguntei pra Jojo. Não, ele. Jojo me ajuda muito. É, não. E sexo faz bem pra saúde mental. Então se joga, vai lá. Não deixa que os percalços da vida, né? Sim. Desaflore esse... O seu lado que você gosta por algum problema, desliga um pouquinho. Mas se você também estiver fazendo um detox. Sim. Sexual é muito bom também pra você começar a ter uma conexão com você, né? Começar a se conhecer melhor. Porque o homem também tem que se conhecer assim, né? Saber o que gosta. E é isso, gente. Eu fico muito feliz. Tô muito feliz de você estar aqui no Jojo. Eu também, Rainha. Minha noiva, obrigada. Eu também. Ai, Carolzinha. Tô chegando ao fim. Tô chegando ao fim. Tô chegando ao fim. Mas também pompou. Fazer os treinamentos? Fazer os treinamentos pélvicos. Coloca uma toalhinha. Ah, eu já ouvi falar disso. É. Então quando tiver uma... Alô, Frank. Exatamente. Alô, Frank. Exatamente. Só no supino. Exatamente. Aí você já tá sabendo. Tem uma amiga que falou que o marido dela malha com... Exatamente. Alô, Frank. Olha, o tom do boy. Não, ele fala pra todos. Ele é descarado. É, pô, tem que ser. Sabe o que ele falou? Que ele deixou... Eles deixaram a janela do quarto meio aberta, né? Eles moram num prédio. Aí falou que o negócio foi... Ah, eu vou morrer, nananã. Que no outro dia, quando ele desceu pra piscina com as crianças, uns vizinhos ficavam lá. Ele que é o... O gostosão. O gostosão lá. Esse aqui é ele. Ele falou... Ih, você tem que ver o meu Dindo, tá? Num Projeto Verão. Porque ele falou que ele quer usar sunga branca sem fogo. Nossa! Ele não se respeita. Eu passo mal com o meu Dindo. Ele não se respeita. É, eu fico velha com eles, tá? Essa é a dica. A dica é que também as pessoas com pênis possam praticar. A prática é muito simples, super acessível. Basta ter uma estimulação inicial. O que serve? Pra dar tônus à musculatura desse assoalho pélvico masculino e tônus à musculatura peniana. Então, quanto mais ele tiver consciência corporal, ou seja, levanta, desce. Levanta, desce. Levanta, fica um, dois, três. Agora desce. Um, dois, três. E aí, ele vai balizando isso com um paninho leve, né? Pra ele entender se tá indo bem. E aí eles conseguem fazer o tal do pirocóptero? Conseguem! Conseguem fazer tudo. Mas aí é um grau a mais. O pirocóptero é um grau a mais. Mas é muito importante que os homens estabeleçam essa massagem peniana, esse contato com o pênis que não seja para penetração. Que seja pro autoconhecimento, né? Em geral, os meninos, as pessoas com pênis, tem essa introdução sexual na infância, na adolescência, enfim. Muito com a pornografia e que acaba prejudicando muito a saúde sexual de homens e pessoas com pênis. Então, eu proponho isso como dica pra que vocês possam se conhecer em outras instâncias, saber como é que tá. Isso exercita muito a respiração, então entra em conexão consigo mesmo, exerce mais presença. E é a dica de hoje. O que você achou? É muito importante a gente se afastar da pornografia, né? Nossa. Sobretudo homens e pessoas com pênis. Sim. Sobretudo. Sim. Sobretudo. Eu também tenho pensado muito sobre isso, Lia, e em muitos lugares também, tipo, o quão tóxico é pra gente mentalmente e sexualmente crescer, tipo, sendo doutrinado sexualmente pela pornografia, né? Que é um universo totalmente mentiroso sobre o que é sexo, o que é relação sexual. E que testa a virilidade e que faz com que as pessoas com pênis e homens sintam-se sempre insuficientes. Então, a sensação de ser insuficiente causa a impotência, que reverbera na impotência sexual também. Então, que vocês possam se libertar, se conhecer, porque isso vai reverberar numa saúde coletiva pra todas nós, né? Tantas mulheres que transam com homens ou pessoas que transam com pessoas com pênis. Vai ser bom e saudável pra todo mundo. É isso! E pra você que curtiu e ficou espiando o nosso papo, aproveite para maratonar os vídeos que já estão disponíveis aqui do Jojo69 aqui no canal. Humor Multishow, tá, galera? Ó, beijo. E não esqueça de também que tem na íntegra lá no Globoplay, tá? Obrigada, Vitão. Eu que agradeço, mãe. Obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada, que prazer. E vambora! Um beijo com amor, beijo da gorda! Ah! Acordei gostosa! Vem com o tatinho que a noite promete! Vem cá, Jojo, suar paniquete! Acordei gostosa! Acordei gostosa! Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein?